Partidos de direita e centro são os grandes vencedores das eleições de 2024. Observe o mapa da divisão dos partidos de acordo com a ideologia dos partidos. A direita ficou com 2.673 prefeituras em todo o Brasil. Os partidos do centro ficaram com 2.144 prefeituras. E a esquerda ficou apenas com 752 prefeituras. Vale dizer que os partidos da esquerda são PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Rede e o próprio PT. Os partidos do centro são Agir, Avante, Cidadania, DC, MDB, Mobiliza, Podemos, PMB, PSD e Solidariedade. Os partidos da direita são Novo, PP, PRD, PRTB, PSDB, Republicanos, União Brasil e o próprio PL, o Partido Liberal. Com isso, o lado esquerdo do Lula perdeu de lavada para a direita do Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. O governo Lula atual acumula um déficit negativo, quer dizer, o Brasil está no vermelho, no caminho da inflação da Argentina.